tô aqui com o Natan Natan tu é não binário cis cisgênero e tá maluco sou framengo obrigado senhor tira toda a coisa ruim de mim senhor leva senhor gente eu acabei de comprar um banco transparente na chupi ele é maravilhoso como vocês podem ver muito confortável né Clara tem só uma cadinha pulei e aí e aí e aí e aí Putai cego Focado antes, focado, focado Isso, um pra lá, um pra cá Isso, antes, isso Dá um piquezinho, dá um piquezinho Isso, aí volta pra trás Não, não, assim não, antes Assim tu cai, miserável Hoje nós vamos apresentar Um trabalho da disciplina de ciências Da professora Cássia O tema que nós abordamos Me conhece desde menazão Quem mandou largar a rede Quem mandou... Ó vem ele O cachorrão da casa O mais brabo de todos O pegador de perna O peitinho molinho O peitinho molinho O peitinho... Sabe por que meu peitinho é molinho? Porque você mamou nele Três anos Por isso que meu peitinho é molinho E agora eu vou mamar nele de novo Não vai, não? Não, não Não, não Não vai, tá chorando Mamãe, não vou, mamãe Tá brincando E o Matheu que fica emburrado Toda vez que demoro Pra buscar ele no pet shop Tá chateado comigo Eu tô muito chateado Eu tô muito chateado Bom dia, princesa Consiste-se de na grog O que parecia É impossível Aquilo que parecia Não fez pra ir Dá-me a tua mer Amor, atenção Quando eu estourar o dedo Você vai esquecer Que você era gay O quê? Esqueci que eu era gay Mas eu não sou Não era Samanta Sai Pera, tá na minha cara Ganhar cem reais Quero Só tocar a campainha do vizinho Correr Entrou dentro de casa Ganhou Só? Só isso Mas tem que ser o da frente aqui, ó Não é o do lado, não O chato Ó, viado Eu não tô vendo negócio desse não Uma cadeira Sentada Qual gênero você se identifica? Você é cis, transgênero, não binário, é o quê? Ordinário Vim, vim ordinário Vamos ver o que ele vai me dar Sobraia Não, eu vou te dar um anel de esposa Porque você não é amante Não é anel de amante É isso aí Já é que você tem um negócio na emoção Dos seus peitos Sério? Meu Deus Meu Deus Minha frota Todo meu milho Boa tarde Oi, parabéns Ai, parabéns Ai, parabéns Ai, parabéns Ai, parabéns Ai, parabéns Muito mais Eu não me encomo Não me encomo Gente, onde eu vou? Tô vendo que a flor não cresce, não fica, não cria vida. Quando eu descubro que eu plantei isso aqui, ó, vocês vêm. Se eu contar, ninguém acredita. Vocês acreditam que eu comprei a muda e a muda é de plástico e eu plantei e fiquei aguando. O que é isso? Que, tem música também? Se eu me amareço, o mato também. Sim, se eu me amareço com essa. Achei essa ela junta. Sou não. Eu tô só sendo sem. Sem? Sem dinheiro. Sem casa. Sem emprego. Sem macho. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Sem dinheiro. E a desligada tá tentando, é sério. Tá pegando não, é com a face. Gatinho! Não tá pegando, não tá reconhecendo não. Gatinho, desligada. Cadê o número? Qual é o número? O número eu esqueci, tem que ser pela face mesmo. Gatinho. É sério. Tenta, não. Não, tava aqui em casa, né, de boa. Aí eu falei, nossa, eu vou sentar lá na frente, na calçada, debaixo da árvore, tocar um violão, pá. Olha o que que eu encontro. Isso, vai, dá um sorriso, dá um sorriso.